E o São Paulo? Na grande São Paulo. Osasco. Ah, Osasco. Mas é a terra do cachorro quente, né? Pois é, mas agora virou a terra da pizzaria. Já fui lá dar um rolê lá só pra caçar cachorro quente. É, olha, essa pizzaria aí vem chamando atenção nas redes sociais pelas suas pizzas gigantes, gente. É isso mesmo. A pizzaria Sab... é isso mesmo? É, eu não sei. É Sabanta. É Sabanta. É Sabá, M-T-A, eu não sei. É Sabanta. Sabanta. Ficou conhecida pelo cardápio curioso e enorme, né? O local diz que vende as maiores pizzas do mundo e as opções são... Olha lá. Trem. Bitrem. É os nomes? É, trem. Aí tem o Bitrem, que é aquele... Olha lá, tem a foto aí, você que tá acompanhando aí o Estação Alive. Tem o Bitrem. Trem, Bitrem. E a maior de todas, que chega a dois metros de comprimentos, que é a Tritrem. Tritrem? Tritrem, deve ser, né? É. É, é Tritrem. Bom, a pizza Tritrem, né, tem doze opções de sabores e pode vir até com borda recheada, gente. Doze opções? Doze opções. Segundo o estabelecimento, cada pizza serve de vinte a vinte e cinco pessoas e pode chegar a mais de trezentos reais, mas também... Não, mas é que é muito grande, né? Você põe pizza o mês inteiro, né, cara? Enfim. Até vale a pena, hein? O fato curioso é que a caixa da pizza que o motoboy leva até a sua casa, ela chega a ocupar quase a rua inteira. É verdade, gente. Porque ele leva dois metros, não é dois metros cortados, é dois metros inteiros. É sério, né? E chama atenção pra onde passa. Bom, além das pizzas gigantes, a pizzaria ainda oferece o picochinha. Picochinha? Picochinha? Que é uma pizza com borda recheada de coxinha, que leva dezesseis unidades, sendo duas coxinhas por fatia. Nossa! Você já comeu a pizza com coxinha? É, que é uma borda diferente e tal. Nossa, que delícia. Cara, que loucura, velho. Interessante, hein? Eu acho que a gente podia pedir essa pizza agora. Meu, todo mundo aqui do andar come. Tritrem? Vamos pedir? Dois metros? Vamos embora. Apesar que... Você vai comer, Marcão? Uma é minha. Ih, mas só vai ficar pra ele. Não vai sobrar nada pra ninguém. Uma pizza desse tamanho é só pro Marcos. Só pro Marcos. Não vai sobrar, Marcão. O menino gosta de comer.